Olá pessoal, Sinato Imóveis e hoje estou aqui numa captação nova, num apartamento no altiplano. Se você não conhece ainda o bairro, já vai aí nos vídeos anteriores, temos um vídeo do bairro, do altiplano completo pra você. E esse apartamento possui 90 metros, são 3 quartos, sendo 2 suítes, varanda na suíte e também possui um escritório. Uma varanda gourmet que dá acesso a cozinha maravilhosa pra você receber bem aqui seus amigos, seus convidados e ter momentos aqui únicos na sua casa, no seu lar, que é o lugar mais seguro. E se você quer conhecer agora, ficou curioso, já acompanha um vídeo completo aqui com a Sinato Imóveis. Mas antes, não esquece de se inscrever no nosso canal, deixar um like e se você lembrou de alguém que esteja procurando um apartamento no altiplano com essa vista maravilhosa, já indica aí o nosso vídeo e não esquece, ficamos muito grato pela sua indicação. Música 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 Estou aqui na varanda gourmet desse apartamento, gente. Esse apartamento, ele é novo, está aqui, sabe aquele quadro em branco pra você pintar a sua história, pra você colocar tudo do jeito que você deseja, deixar aqui com a sua cara. Então, se você está procurando um apartamento, gosta de fazer a decoração, gosta de participar de tudo, escolher, esse apartamento pode ser seu. Música Música